Olá amigos do blog Generalidade, nós estamos aqui no Alto Santo Antônio. Fomos convidados para conversar. O Sr. João tem um problema da questão da documentação dele. Ele passou um bom período distante da família, segundo a conversa já com a sua filha. E o senhor, quando veio morar com ela, já não tinha nenhum documento, Sr. João. Nenhuma documentação sua, carteira de identidade, registro. Não, mas perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo, eu não sei onde ela botou também, aí tudo. Foi assim, vivendo do jeito que Deus conseguiu. Sr. João, ele tem aproximadamente, eu acredito que ele tem 76 a 80 anos. Claro, a pessoa que chega uma certa idade, tem a dificuldade de lembrar, tem perda de memória. E, na verdade, ele perdeu todos os seus documentos, inclusive o registro do nascimento. E está passando pelo drama muito grande, está certo? Para tentar recorrer a uma aposentadoria, uma questão de alimentação, medicamento. Ele está como se não existisse, na verdade, para as autoridades. E é necessário que seja retirado o documento dele. Inclusive, a filha já procurou o Ministério Público, procurou a Defensoria Pública, para tentar resolver. E a gente faz um apelo à justiça. Minha filha que toma conta de Deus, faz de tudo. De tudo ela, Jesus abençoe ela, porque é boa demais para mim. E o Tiago, não é pai Tiago? E o Tiago também. Ah, Tiago... Eu não sei quem é Tiago. Quem é Tiago? É o que mora em Matheus. É o esposo da sua filha? É gente boa também. Afinalmente, é tudo bom. O senhor aqui é muito bem tratado pela sua família, não é? O que falta, na verdade, é o registro de nascimento dele, para que eles possam ter os serviços que é ofertado aí pelo governo, tanto o governo federal, o estadual, o municipal, não tem uma identidade. Ele não pode comprar, adquirir o medicamento gratuito nas farmácias, que é o programa do governo, porque não tem como comprovar que ele existe. Então é importante que tanto a assistência social do município, o próprio Ministério Público, a Justiça, tomam a providência, né? Para tentar minimizar a situação dele, porque já não aguenta mais passar tanto tempo assim no anonimático, porque é uma pessoa que, para a lei, para a Justiça, o país não existe. É, eu quero até passar, aproveitar, passar o endereço dele para alguma autoridade que queira fazer uma visita, pode se dirigir aqui à rua 15 de novembro, número 245, Alto Santo Antônio. Procure aí a Maria José, que é a filha dele, está certo, o Tiago, que é o genro, e procure o próprio, né? O nosso querido, João Teles, que está aqui, né? Logo, logo, fazendo 80 anos de vida, mas precisando do apoio das autoridades, tá bom? Amigos, eu estou aqui ao lado da filha, né? Do nosso querido, João Teles, esse que você viu aí na imagem, de 76 anos, né? Entre 76 e 80 anos. Mas a situação não é apenas a questão desse documento dele. O problema vai mais além. É uma questão também de humanidade, uma questão de saúde, uma questão de alimentação. Estou aqui ao lado do Maria José, né? Que é a filha dele. Maria José, a gente estava conversando aqui a respeito do tratamento, né? Que você tem dado ao seu pai. Você buscando o melhor para atender, inclusive já vender o móvel dentro de casa para comprar alimentação. Está difícil a situação, não está? Está muito. Está muito porque ele tem, assim, ajuda, né? Isso. Aos vizinhos, na rua. Desculpa. É. Aqui na casa dela, pelo que ela falou, né? Acho que só o seu esposo trabalha, né? Não trabalha não. Ele vai limpar, assim, quintal e pene corpo. Aí ganha 20 reais, é o dinheiro dele. É, sobrevive de bico, né? O famoso bico. Não tem um emprego fixo, né? É o bico. Ele faz aqui, outro ali. Quando a vizinhança, algum amigo chama. E aí, ele sobrevive disso. Então, eu quero fazer um apelo a você, amigos que estão nos acompanhando. Se puder colaborar, ajude. Traga aqui na casa dela. Ou fale onde está. A gente vê um ponto para ir buscar, entendeu? Tanto o marido dela, como ela. Ela tem a filha. Vai até vocês aí para pegar. Alimentos. Veja alimentos. Feijão, arroz, carne, leite. O que mais ele come? É, ele come, a comida dele é, o que eu gasto mais. É leite, massa, qualquer tipo de massa, qualquer tipo de leite. E a comida dele é normal, tudo normal. Porque a diabetes dele é estável. Não tem cura, mas é estável. É controlado, porque eu controlo ela. Provo controlar. E assim, mais gás, que eu gasto muito, também nele gás, faixa. Essas coisas, assim, que eu uso nele, né? As pernas dele, nas costas. É, que inclusive tem algumas escárias, né? Nas pernas e nas costas. E se você, que é enfermeiro, médico, está nos vendo, faça uma visita aí, aqui. Mas tem material, fralda geriátrica, né? Tamanho médio. É, não, é MG. MG. Tamanho MG, tá certo? Manda aí a informação para a gente no blog. Ou entre em contato com ela. Venha até a residência dela, que fica na rua 15 de novembro. O endereço mais fácil de você localizar. Rua 15 de novembro, número 245. A gente chamou lá. É, porque o celular não tem. O celular não tem. Eu vendei tudo. A gente tudo tinha, mas agora não resta. Resta agora só pedir o apelo, né? A vocês, aos vizinhos, que me ajudem. Só resta a fé em Deus. É. Para que a gente consiga, através dos nossos amigos, colaborar e ajudar com essa família, que tanto precisa. Vamos fazer a nossa parte, como cidadão, né? Vamos ver o irmão nosso, sofrendo, com fome, gente. Pense nisso. E, se quiser doar, entre em contato pelo blog, ou venha aqui na casa dela, deixe o endereço. Com certeza a gente vai até vocês, tá? Um grande abraço a todos. E vamos para a torcida, né? Que dê a Deus para que dê tudo certo. Que dê tudo certo. Então, obrigada. Um abraço a todos e até a próxima vez. E aí E aí